Você sabe o valor de um abraço? Estamos vivendo momentos muito duros, onde as pessoas estão separadas por um monte de bobagens. E eu me recordo que na Umbanda a gente tem uma... uma prática muito linda entre os irmãos. Na verdade, duas que vale a pena a gente falar. Uma é da benção. Quando a gente toma a benção, meu irmão diz assim, Deus te abençoe. Oxalá te abençoe. A prática da benção é maravilhosa. Você sai dali sabendo que você está abençoado por alguém que lhe quer ver. Mas a outra prática que é muito comum na Umbanda é o abraço. O abraço, assim, aquele abraço de lado. Sabe? Que a gente toca um lado, depois toca o outro. E eu costumo sempre brincar que a maneira que a gente tem do meu coração chega perto do seu coração. Então um abraço é muito importante, amor. O abraço é uma benção. E nós passamos aí muito tempo sem poder estarmos juntos, sem poder nos abraçar, sem poder trocar ideias, longe dos amigos, longe dos familiares. E eu acho que não caiu a ficha, mas devia. Nós devíamos ter concluído o óbvio. O ser humano não nasceu para ser sozinho. O ser humano não nasceu para não ter toque, para não estar perto de outro. Nós somos um coletivo. Um ser humano sozinho não é ninguém. Então, essa pandemia nos mostrou o quanto nos faz falta quando nós não temos os nossos abraços, as nossas bênçãos, as pessoas que a gente ama por perto. E agora que a gente está voltando a ficar junto, eu acho que a gente deveria olhar com mais medo, com mais amor, com abraço. O abraço tem o poder de dizer ao outro aquilo que a boca não consegue. Sabe quando alguém chega para você assim naquele momento de dor, que você está machucada, que você perdeu alguém, que você está sofrendo? E aquela pessoa não te diz nada, nada. Ela só chega com a presença dela e o abraço. Ela te abraça e simplesmente, sabe, fica assim naquele balanço devagar, como te embalando, como dizendo, eu te acolho. E não precisa nada além disso. Ali você chora, ali você desabafa, nenhuma palavra é dita e você sai da lei renovada. Esse é o poder do abraço. E eu acho que o que a gente tem que fazer mais agora, acho que a gente não tem mais que ir para o embate, para discutir por mãe ou nada, seja lá pelo que for. Por mais que você esteja magoado com isso ou com aquilo, quando você encontrar com aquele irmão que por algum motivo não pensa do mesmo jeito que você, não tem a mesma postura, ou tomou outros caminhos, não precisa dizer nada. Apenas abrace-o. Porque eu tenho certeza que o seu abraço vai transmitir para ele a mensagem que você não tem coragem de dizer. Então eu queria pedir a vocês que nós possamos nos abraçar mais. Possamos nos dar esse abraço como um aconchego de quem te recebe com amor. Porque o que a gente precisa agora é semear abraços, semear sorrisos, semear amor. Vamos semear abraços. Paz e luz.